Joana, conta pra gente qual que é o problema que o Gilberto tem? O problema dele é que ele tá com câncer na garganta e é bem na base da língua. Então, por isso que agora ele tá fazendo o tratamento, né, pra ver se ameniza o tumor. Ele já fez uma cirurgia, né, grande, né? Ele já fez uma cirurgia grande, limpou tudo essa região, né, da garganta e só ficou o tumor mesmo na língua, na base da língua. Então, por isso que ele tem que fazer agora as rádio e quimioterapia. E isso é quantas vezes por dia ou por semana? É, todos os dias a rádio. A rádio é todos os dias. E aqui na terapia? São 36 vezes. E quantas sessões ele já fez de rádio? Ele fez 14. Não chegou na metade. Não chegou na metade ainda, não. E daí tem as quimioterapia também que tem que fazer, mas as quimioterapia é de 20 em 20 dias, né? E a gente tá tendo dificuldade no transporte, né, porque é dinheiro que vai, né, todo dia o Uber pra ir, o Uber pra voltar. Você diz o Uber que foi a maneira mais em conta que vocês acharam de transporte. Foi, quando eles acharam, isso foi. E quanto que vocês estão gastando de transporte por dia? Olha, são 26 pra ir e 26 pra voltar. São 52, né? Isso por dia? Por dia, de Uber. Se for olhar, passa de mil reais por mês o gasto. Então, isso, passa de mil. E qual é o outro gasto que vocês estão tendo que também tá pesando e tá difícil pra vocês bancarem? É a alimentação dele, né, que é por via sonda, né? É o Insuri, que também é caro, porque ele toma uma latinha dessa, dá um dia. Um dia. Porque é cinco vezes ao dia, seis medidas. E daí vai uma latinha dessa por dia. É 26 reais que eu consigo, 26 reais a latinha. Então, assim, a maior ajuda que vocês gostariam... A maior ajuda que nós gostaríamos seria da alimentação e do transporte. Se alguém pudesse ajudar. Isso. Isso mesmo. O Gilberto tinha uma vida bem ativa antes de tudo isso. Vocês foram pegos de surpresa, né? Ele tinha. Foi, foi, foi bem. Tanto é que ele tava fazendo um jornal, ele tinha o jornal dele lá, que é o meu diário, né? Nosso diário. E, nossa, ele continuou fazendo o jornal, mas quando foi, de repente, estourou de vez e daí não podia mais falar. Aí já tava tendo dificuldade na fala, teve que parar. Aí parou com o jornal. E o fato dele ter parado com as atividades dele também estão dificultando financeiramente vocês? Sim, sim, sim. Vocês estão contando, conseguindo, por enquanto, cobrir com esses gastos? Ou vocês estão contando com a ajuda de amigos? Às vezes tem amigos que nos, já estão nos ajudando também. Tem amigos que nos ajudaram bastante. Mas ainda não tá sendo o suficiente. Não, não. Não tá.